Família, tá barulho pra caralho, vamos respeitar a cultura, certo? E fazer barulho, os caras lá de São Paulo, vamos mostrar pra eles o caldeirão Vou puxar o grito, não sei como você puxa, não sabe? Ó, chega geral, hein? Tá tão bem suas visitas, porra É agora, ó, é agora, Barretinho E se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão E se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão Ei, nesse caldeirão, parceiro, cê não ganha Pro seu Cristo é melhor pedir ajuda Minha rima aqui não é evangélica, você é angélica Não vai de táxi, cê vai na bicuda É por isso que aqui você não ganha, só apanha Porque cê não tem a manha desse free Olha, porque eu vim aqui da Tiradentes Vim pra fazer cê chorar e não fazer cê sorrir Fala do meu dente, Tiradentes Você sabe que cê é fraco na batalha Meu parceiro, eu já sou caro Cê vai perder agora, mano, que porra de dente Olha a frase mesmo é evangélica, você é o Rodrigo Faro Então cê sai da frente, né, moleque Cê quer rimar comigo, cê não entende, parceiro Que é mó função É só rimar que foda, cê vai ser até decorada Você no Hulk, você tá no caldeirão Ei, só manda rima decorada, não é orgulho Sinceramente suas palavras hoje eu embrulho Por isso eu sou a prima, quando o W faz a rima Você que tá pra Gugu, não acerta a Mega, acerta a Quina Sujeira tá na casa E aí? Aham, aham, tá bom, tá bom Só que você é fraco, tá ligado, chegou pesado Cê não entende, meu parceiro, que você é um alienado Cê vai perder agora, é tipo Quina Sai da minha frente, mano, pra MC que é bosta MC condicionado Então calma, meu parceiro Cê quer rimar comigo, cê é louco Cê sabe que cê tá hilário Olha meu parceiro, que bagunço até o seu cerebelo Por isso que eu vou rimando, hoje eu sou seu pesadelo Minha rima não é pesada, sua rima é mostarda Vai descer pela estaga que cê não manja bem Sabe, não vai além Por isso eu vou rimando, rima boa cê não tem Não desenvolveu nenhuma Você vai perder pro WM primeira vez Cê perde, volta outra semana, é bom que cê já se acostuma É tipo cerebelo, cê vai perder agora Cê sabe que cê perde, mano, cê é tipo uma pulga Cê não serve pra nada, só que você não tem culpa Cerebelo, mano, é pescoção Toma na nuca Foda-se, cê é louco, vai tomar no cu Olha como que eu chego, meu mano, o céu tá azul Mentira, cê é louco, tá logo preto Cê sabe que eu tinha razão, mano, a resistência do dedo Aê, família Vira as rimas certo, por ordem de rima Quem gostou das rimas do WM faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra HM E aí, família, cês precisam animar Que assim, cês vai desanimar nós, vai desanimar os caras E vai desanimar vocês, certo? Então vamos de novo Quem gostou das rimas do WM faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra HM Levanta só uma mão e segura pro WM Uma mão só e segura, certo? Gratidão, família Pode abaixar Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do HM WM, AJ com A0 E tudo que vai Vamos animar, pelo amor de Deus Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Boa noite pra geral, viu família E aí, rime alto, me cês Assim, ó E aí, ah, ah, ah Demorou, demorou Já vou começar tacando, mas não vai ser você Eu vou ter que ensinar uma parada pra você Porque cê sabe, mano, que pra mim cê mandou pau pro escorso Só queria te lembrar Respeito no seu colo É quem tá vivo e quem tá morto Mas faço rima improvisada Porque cê sabe que essa aqui é a parada Cê quer falar de respeito? Então vou te explicar Primeiramente, respeite a minha vez de rimar Porque você passou os versos Você se fodeu O WM já passou A batalha é contra eu Demorou Só que eu faço free Até porque, meu truta Você não tá na linha Sabe por que, meu mano, pra você não passa o pano A única coisa que eu não passo o pano Vai ser pra racista Qual racismo teve na minha frate? Isso daí é desculpa de MC Que pra mim tremeu na base Eu não disse nada Ele já tá até sentido Imagina quando eu disser que você é um fudido Porque você sabe que eu chego Não tô à toa Se fodeu Porque eu sou diamante negro Que vim de Serra Leoa Mas eu faço minha rima Eu não tremei na base Errei, todo mundo erra Cê sabe, é a primeira fase Você é diamante? Legal, meu camarada Então pra ganhar valor Vou lapidar, é na pancada Mano, pra ver se você vai entender Isso daqui é pedra que eu ataquei em você E não, negro Só três Ah, só três E aí? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Alcantese Muito barulho Pra quem gostou das rimas do AJ Beijo JWM, próxima fase Beijo Parabéns aos MCs Já vou chegar aí, né? E aí? E aí?